Um garoto guardou quase um mil e foi num canil pra comprar um cão E o gerente mostrou ao menino bonitos caninos em exposição E o garoto entre todos aqueles sentiu por um deles grande atração Era um burdo no campo isolado, triste, abandonado, sem água e ração O cachorro de pelo bem branco, porém por ser manco estava condenado E dizendo ao garoto gerente, aqui deficientes são sacrificados E o menino vendo a ingratidão, sentindo afeição ao cachorro aleijado Comprou o cãozinho e tirou do ambiente, mas pelos presentes ele foi indagado Entre tantos cachorros perfeitos, ter um com defeito e criar não convém E o menino num tão superior, disse o dom do amor, são poucos que tem Ao nascer já trazemos a sina e da luz divina nós somos reféns E deste cachorro não sou diferente, sou deficiente da perna também E erguendo a perna da calça, um tanto sem graça mostrou sua dor E abraçando o pobre cachorro, pediu por socorro ao nosso senhor Para os homens ter dignidade, banir a maldade no ser da valor Porque neste mundo de tanta descrença, a maior doença é a falta de amor